Pastor Lucinho, Deus ele é um consciente, conhece todas as coisas. Quando ele criou Satanás, ele criou um anjo de luz, mas sabendo que ele iria se porromper. Como explicar isso? Meu Deus, que pergunta é essa então? Junto com a minha escova fantástica, quero responder a sua pergunta em Isaías, capítulo 14, verso 12. Diz assim, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado a terra? Você dizia no seu coração, subirei aos céus? Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus? Me assentarei no monte da assembleia e no ponto mais elevado? Subirei as alturas e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia deixa muito claro que Deus não criou Lúcifer. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo, melhor dizendo, chamado Lúcifer. Mas não como nós o conhecemos hoje, porque Lúcifer é usado como um nome ruim. Mas a palavra Lúcifer, inclusive tem a mesma raiz do meu nome, Lúcio, Luciana, significa aquele que tem luz. Era um ser muito fantástico, muito lindo, muito poderoso, cheio de luz. Um anjo dos mais poderosos. Só que um dia esse anjo, devia ter um espelho muito grande na casa dele, ele chegou diante do espelho, ficou olhando pra ele e disse assim, é muita delícia pra ser só auxiliar. Tá entendendo? Isso aqui não pode ser só vice. Eu tenho que ser o chefe da chapa, já sei. Vou chamar eleições presidenciais e vou fazer uns santinhos, entendeu? E vou falar, gente, ó, sangue novo lá, vamos tirar o véio. O que que ele fez? Começou a trocar ideia com a Zão Jaiada. E meu irmão, meu irmão, ó, sangue novo, estamos chegando aí. Eu sou lindo demais, eu sou o cara, vambora, vambora. E pôs pressão, pôs pressão, pôs pressão. E aí sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12? Que um terço das estrelas dos céus compraram a ideia dele, assinaram embaixo da cartilha dele, entraram no plano de governo desse ser. E a Bíblia diz então que esses outros anjos também caíram e se tornaram demônios. Então, respondendo a sua pergunta, Deus não criou o diabo como o conhecemos. Na sua inciência, o Senhor sim sabia que ele se tornaria o seu inimigo. Mas Deus não o fez assim. Assim como Deus não manda ninguém para o inferno. Deus até pode saber, olha, eu saber que essa escova de dentes vai ser destruída, não faz com que eu a destrua, não. Eu saber que esse celular uma hora vai ficar desatualizado, não significa que sou eu que o desatualizei. O fato de Deus saber quem está indo para o inferno, quem está indo para o céu, o fato de Deus saber, isso é pré-ciência. Pré-ciência é uma coisa. Predestinar é outra completamente diferente. Então, Deus não fez isso. Deus não determinou que o diabo fosse essa figura do mal, não. Era um anjo e ele se rebelou e ele caiu. Mas hoje nós temos o sangue de Jesus do nosso lado. Ele foi enganado e por isso ele jamais pode ser desenganado. Mas eu e você, nós podemos ser desenganados. Por quê? Porque nunca caímos na conversa do diabo. O pecado nos destruiu, mas o sangue de Jesus nos perdoa. E eu quero fazer uma oração para você que está me assistindo. Porque quem sabe você ainda tem medo do diabo, tem medo da morte, tem medo de... Não sei do que você tem medo. Olha, não tem medo de nada. Depois que Cristo veio e morreu naquela cruz, nosso futuro está garantido. Jesus, eu quero abençoar cada um que me assiste. Nunca é tarde para essa pessoa entregar a vida para o Senhor, ter uma história renovada, transformada. Porque o diabo está debaixo dos nossos pés. E Jesus é o Senhor da nossa vida e de cada pessoa que nos assiste. Eu abençoo cada um e declaro a vitória do Senhor para cada lar. Em nome de Jesus. Amém!